Olá, eu sou o Felipe FM, também que nos acompanha através do site JLC Repórter, o professor Zé Carlos, coordenador da PLB. E como a gente sabe, a PLB sempre está envolvida nas causas sociais, nos acontecimentos não só do nosso município, mas da região também. E recentemente a gente pega com essa tragédia, essa questão ambiental, que deixou todo mundo, o Brasil, o mundo chocado em relação ao que aconteceu na região próxima, por exemplo, do Vale do Aquiriçá, Baixo Sul, Sul da Bahia. E traz essa comoção, todo mundo, obviamente, é um momento de todo mundo se desdobrar para poder colaborar, né, professor Zé Carlos, com essa situação que a gente está vivendo. Boa tarde. Boa tarde, JLC, boa tarde, amigos e amigas que acompanham aí, através dessa mídia tão importante para o professor Felipe, de comunicação. E a PLB Sindicato, ela está atenta diante desse cenário que está ocorrendo na Bahia, principalmente na Bahia, também Minas Gerais e outros estados do país, com os grandes volumes de chuva, que tem provocado aí alguns desastres naturais. E dentro desses desastres naturais, muitas cidades têm sido afetadas, pessoas têm sofrido, já com algumas vítimas, né, algumas pessoas morreram e muitas pessoas desalojadas e desabrigadas, né, muitas perderam tudo, casa, não ter alimento, roupa, né, a moradia, colchão, produtos de higiene pessoal, dentre outros. Então a PLB está aqui observando, né, o município de São Felipe está nessa preocupação e a PLB, quanto em sindicato, ela não pode também estar ausente desse processo. Tendo em vista que a PLB, ela defende os interesses dos trabalhadores de educação, mas também ela tem o lado social, o lado de fazer o seu papel social que o próprio estatuto assegura. Então, neste momento, nós vamos também estar doando, Zé Carlos, para esses municípios, aquilo que é possível para nós, né. Vamos estar realizando compra de kits, de materiais de limpeza, de higiene pessoal, absorventes, fraldas descartáveis, né, e outros produtos, água mineral, para serem enviados também para os municípios que mais necessitam neste momento. Então a PLB, ela entende que é importante também estar nessa luta, nesse enfrentamento coletivo, para reforçarmos essas ações tão importantes que estão acontecendo aqui na Bahia. Muitos, vários municípios, né, se preocupados em ajudar outros municípios que necessitam neste momento. Então, assim, nós, assim, agradecemos, inclusive, a nossa categoria, que é quem mantém o sindicato, os professores e alguns trabalhadores da educação que são afiliados. Então, dentro dos nossos recursos, que não são muitos, mas nós também vamos direcionar parte desses recursos para fazer essa doação, essa ação social. Então a PLB, em nome da categoria, né, ela vai se colocar também nesse projeto, chamamos de um projeto coletivo, é um projeto imediato e tem que ser agora. Então a gente tem essa preocupação, Zé Carlos, e estamos também colaborando com esses municípios, dentro do pouco que nós podemos, dentro das nossas limitações, mas eu acho que tudo que venha a somar é importante. Então, eu peço às pessoas que acompanham, que possam também, quem não fez ainda a sua doação, que tenha essa possibilidade de fazer, que façam, porque a gente precisa ajudar o outro, né. Então, esse é o nosso objetivo neste momento. Aí, né, como a gente vê aqui, o exemplo da PLB Sindicato aqui em nosso município, né, fazendo esse trabalho aí belíssimo, como sempre vem fazendo aí, né, em prol da nossa população aqui no nosso município, e agora, né, dentro dessa necessidade, a gente está vendo aí, né, dos municípios vizinhos, está aí também abraçando essa causa também. E você que está nos acompanhando, né, é hora de todo mundo aí se mobilizar, né, professor, os outros órgãos também, as pessoas em si, né, que a gente tem vindo aqui em São Felipe, muita gente já contribuindo, ontem mesmo tive uma ação aí, muitas pessoas contribuíram, saíram quase dois caminhões de donativos, e esperamos aí que continue, né, até realmente sanar essas demandas que estamos vendo aí em toda essa região que foi afetada. Mais alguma coisa que você dá, professor? Então, a gente, José Carlos, assim, a PLB gostaria muito de poder participar de mais ações, né, subsidiar algumas ações no município, mas, infelizmente, o nosso caixa são poucos filiados, mas dentro do pouco a gente sempre tem ajudado o esporte, o boxe, né, recentemente mesmo demos uma ajuda aos meninos do futsal, ao boxe, então, sempre que é possível, nós estamos fazendo isso. Então, nós estaríamos doando 3 mil, em produtos, em torno de 3 mil reais, né, para que sejam distribuídos aí para algumas cidades, fortalecendo aí essa campanha no nosso município. Então, nós agradecemos aos professores que são filiados, aos nossos trabalhadores, né, que são eles que estão, que fazem acontecer isso. A PLB, em ponto de diretoria, só faz executar, mas os nossos filiados é que são os responsáveis por isso. Então, nós agradecemos aos professores, o carinho, o apoio, eu tenho certeza que todos eles estarão representados aqui, né, com a ajuda que a PLB estará dando neste momento, é cada um deles também participando neste processo. Então, a gente está aqui à disposição, né, para aquilo que é possível, e fazer o nosso papel de sindicato, de entidade que defende os trabalhadores da educação, defende a educação, mas também tem o seu lado social, né, assim como todo sindicato tem esse papel e deve ter esse papel conforme está ali instituído no seu estatuto. A participação de professor Zé Carlos, coordenador da PLB aqui no município de São Felipe, falando um pouco dessa ação, né, que está sendo promovida aqui também através da PLB, da nossa contribuição para as pessoas aí que estão passando aí, né, sufoco em relação aí, né, às fortes chuvas que caíram aqui no nosso estado nesses últimos dias. Então, aí, um abraço a todos vocês que nos acompanham, continuem compartilhando sempre nossos vídeos aí através das redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, e a gente pede mais uma vez, né, para que as pessoas, supostamente, de fato, se conscientizando aí, né, e principalmente, se não viver, né, no momento do período do Natal, que é um momento também que nós temos aí que trazer, né, esse lado realmente, né, da partilha, de olhar o outro, de fato, como o nosso irmão. Então, realmente, é um momento difícil que a gente está vivendo aí diante de tudo que está passando e precisamos aí da colaboração de todos. Um abraço a vocês.